Esse é o Tati, gato da Biela, um gato selvagem, né? Comendo um esquilo. Todos os dias ele traz um presentinho. Tem dia que é esquilo, tem dia que é lagartixa, tem dia que é passarinho que fica voando dentro da casa. A vida é animada. Tem também o racoon que vem aqui e come o nosso lixo. Tem o viadinho igual o Bambi que corre aqui no quintal. De noite eu escuto uns bichos correndo aqui, mas dá mó medo, meu. Ah, fala sério, Ju. E tem também agora uma moda nova que chama Copperhead Snake. Copperhead, Ju. Copperhead. Ó, certo. Ah, eu não sei se é Cooper ou Copper. É Copperhead que chama, que eu sei. Anfa, o gato tá comendo agora pra começar a sair as tripas do bichinho, eu não quero mais filmar. Vamos filmar aqui a vida no campo, ó. Você tem a Biela fazendo a contabilidade. Demora cinco dias. Cinco dias, a gente gasta muito dinheiro com muitas coisas. É, muitas coisas. Olha que dia lindo que está em Genze hoje. Falar que não dá pra ir lá fora porque o gato tá comendo peixe. Tô querendo ir lá fora fumar um cigarrinho, mas não dá, porque o gato tá aqui na porta da janela com o esquilo, filhote. Ele tá brincando aí. Tá brincando com o esquilinho. Olha lá, o bichinho pula no vidro. Ele não tá mordendo, Bi. Ele brinca primeiro, depois ele come. Filho da puta, brinca com a comida ainda. Não te deram educação? Não. Ai, Bi, vamos salvar o esquilo. Deixa, Juliana. É, né, é muito esquilo, pai. Os esquilos têm raiva. Mas é esquilo... Biela, quem é exterminadora de esquilo. Eu amava esquilo. Depois que eles começaram a comer as comidas dos meus passarinhos, aí eu não gosto mais. Vinha uns 300 aqui. Eu não ponho mais comida pros passarinhos. Olha lá, casinha dos passarinhos, sem comida. Olha lá. Coitadinho dos passarinhos. Fala tchau, Biela. Tchau. Tô linda. Tchau. Tchau.